Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o perdão, a chave para todas as coisas. Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada, eu convido você a inscrever-se no nosso canal aqui no YouTube, clica no sininho para receber notificações e também no Facebook e no Instagram, que está aqui do meu lado, acessa lá as nossas redes sociais. Mande-nos um e-mail, será um grande prazer receber suas dúvidas, pedidos de oração e até mesmo sugestões de temas. E hoje nós vamos falar sobre o perdão. O perdão é a base de tudo que Deus estabeleceu na Bíblia para o ser humano. E não só a base do que Deus estabeleceu para o ser humano, mas também a base para uma vida saudável entre os relacionamentos humanos. Sabemos que é muito importante perdoar. Talvez nós pensemos assim, ah, é importante perdoar por quê? Nesse programa você vai entender a razão pela qual você deve perdoar. Às vezes nós lutamos com poderes. Parece poderoso não perdoar. Mas hoje você vai entender. Perdoar é a base da tua saúde mental, da tua saúde física e do teu relacionamento com Deus. E eu vou começar com o texto. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 21, que diz Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou o Senhor Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então os servos, prostrando-se, reverenciaram e rogaram, Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia, sem denários, E, agarrando-o, o sufocava, dizendo, Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse, Servo mal, malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecerte do teu conservo, quando também eu compadeci de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdurgos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E também o texto de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O perdão, ele é retratado por uma pergunta de Pedro. Jesus, até quantas vezes eu preciso perdoar uma pessoa? E diante dessa pergunta, Jesus, ele começa a explicar o que é o perdão. Muitas vezes você convive com uma pessoa, ou você está passando por situações em que você se sente esgotado em perdoar. Perdoar a si mesmo, por falhas constantes. Perdoar pessoas que estão ao nosso redor por falhas constantes. Perdoar situações que, mesmo que ela não tenha uma personalidade, ela não seja uma pessoa, ele está sempre voltando, sempre acontecendo. E isso também precisa de perdão. E isso pode ser constante. Quando? Até quando? Que dia eu posso desistir de perdoar? E Jesus, ele responde a Pedro. Ele diz, Pedro, não só sete vezes, mas até setenta vezes sete. Isso é uma expressão. Sete vezes é o que normalmente eles fariam naquele tempo. E Jesus, ele diz o seguinte. Quantas vezes necessárias? Por quê? Vamos imaginar aqui esse rei cobrando uma dívida? E o que esse rei faria? For jogar toda a sua família para ser escrava e você vai preso e você vai perder toda a sua vida. Ele suplica. É concedido o perdão. Não é concedido o tempo para ele pagar. É concedido o perdão. Quando ele sai da presença do rei, ele recebeu o perdão, mas ele não considerou o perdão na vida dele. Então, quando um conservo dele, que lhe devia, passa por ele, ele vê uma oportunidade de cobrá-lo. E ele faz a mesma coisa que o rei fez com ele. E o servo faz a mesma coisa, suplicou. Mas ao invés de dar o que ele tinha recebido, que era o perdão, ele coloca esse servo dele na prisão. Os amigos, em volta, percebendo toda a situação, vão ao rei e colocam essa situação diante do rei. E essa pessoa que havia recebido o perdão, ela perde o perdão e vai para a prisão para pagar a sua dívida. E a palavra de Deus fala sobre os verdurcos, que são os atormentadores. Depois nós lemos o texto que diz o quê? Porque se você for orar e não tiver perdoado alguém, você não vai ser ouvido. Deus não pode te perdoar. O perdão não é só para relacionamento com Deus. O perdão é a base de tudo que Jesus veio fazer aqui na Terra. Quando paramos e pensamos, o que motivou cada ação divina, de salvação, de transformação, de cura, de milagre, foi o perdão. Até em um momento da palavra de Deus, quando descem aquele homem paralítico do telhado, Jesus Cristo diz assim, E na mente algumas pessoas começam a questionar e Jesus responde em voz alta dizendo, Qual a diferença de dizer, teus pecados estão perdoados e levanta e anda? Por que Deus não vê diferença? Porque tudo que Deus faz e fez em Cristo Jesus é baseado no perdão. Toda pessoa que se aproxima de Deus, vai receber de Deus perdão. Perdão porque nasceu do pecado. Se você ainda não ouviu esse nosso vídeo, procura no acervo do nosso canal. Você vai estar lá nos dois reinos. Assiste esse vídeo, os dois reinos. Eu vou deixar no final desse vídeo o link. Os dois reinos vão dizer que nós nascemos do pecado. E precisamos voltar para Deus. Então nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos de perdão. Perdão por ter já nascido do pecado. E também perdão por tudo que nós já fizemos. Por tudo que nós somos. Coisas erradas que assimilamos na nossa vida. Nós vamos precisar de um constante perdão. E o perdão de Deus é o que nos liberta. De cadeias, de feridas, de mágoa, de passado, de traumas. O perdão de Deus, ele traz sobre si, não só a libertação, mas também a restauração. Quando nós recebemos o perdão de Deus na nossa vida e consideramos esse perdão, nós acessamos o poder de Deus. E ele é ilimitado. Então toda pessoa que se considera perdoada por Deus, ela consegue acessar cura, libertação, transformação, graça. Tudo que ela precisa. Se ela precisa de algo sobre o seu físico, ela acessa o perdão de Deus. Se ela considera o perdão de Deus. Ela pode dizer, Senhor, o Senhor me perdoou, o Senhor morreu por mim e eu recebo a tua cura sobre a minha vida. Essa oração é válida no reino espiritual. Você também pode orar pela sua família, pedindo a Deus o perdão de Deus sobre a tua família e que a sua família seja alcançada por salvação. Mas tudo se baseia no perdão. Se eu tenho recebido esse perdão que todos os dias me leva a ter minhas orações ouvidas, respondidas, ter meu dia a dia transformado, portas abertas, tantos milagres. Quando eu toco outra pessoa ou situações, eu preciso estar consciente de que eu preciso considerar tudo que Deus fez por mim. Então, por exemplo, imagine que uma porta se fecha à sua frente. Um desafio. E agora o que eu faço? Como resolver esse problema? Como passar por essa dificuldade? Eu preciso considerar que Deus me perdoou. Mas não tem nada a ver. Tem. O perdão de Deus te abre portas. Quando nós consideramos o perdão de Deus para tudo na nossa vida, nós conseguimos viver em toda e qualquer circunstância a ação desse amor de Deus em nós. Então, sim, diante de uma porta fechada, de uma situação difícil, seja qual ela for, qual for o tema ou assunto desse problema, o perdão de Deus é capaz de transformar. O interessante é que aquele rei não deu condições para aquele moço pagar a sua dívida. Ele quitou a dívida. Vamos fazer aqui um paralelo do filho pródigo? O interessante é que aquele moço era filho e ele pede a parte da sua herança para o pai e nós sabemos que herança é algo que é dado pós-morte. Ninguém dá uma herança em vida, uma herança completa. E ele simplesmente pega toda essa herança e vai viver a sua vida na esperança de nunca mais voltar. Não precisaria mais voltar. E ele descobre que a vida não é bem o que ele imaginava, passa por situações muito difíceis. Mas, no momento em que ele está numa situação muito difícil, ele se lembra de como era a vida na casa do pai. Que os servos do seu pai não passariam pelo que ele estava passando. Então, ele monta um plano de pedido de perdão. E ele faz uma oração na sua mente. E quando ele chega na casa do pai, e ele encontra com esse pai, que tem uma referência completa a Deus nessa parábola, ele diz, pai, eu pequei contra o céu, contra a terra, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O pedido de perdão é a consideração do perdão. Quando eu peço perdão para Deus, conserto a minha vida com Deus, eu estou considerando o perdão de Deus na minha vida. Quando eu perdoo alguém, eu estou considerando o perdão de Deus na minha vida. E aquele pai, então, tira aquelas vestes, coloca vestes novas, coloca uma sandália nova, coloca um anel no seu dedo. Nós precisamos compreender que Deus não nos chama para vivemos uma vida meio cristã. Não existe um cristão genuíno que não seja um perdoador. Porque a base da vida cristã é o perdão de Deus. Então, eu consigo perdoar a mim mesmo, eu consigo perdoar minha família, eu consigo perdoar meu passado, e, perdoando, eu consigo enfrentar, vencer, e ser liberto, e ser curado, e ser renovado, considerando o poder do perdão que está sobre a minha vida, que é o perdão de Deus, e sobre a sua vida. Ao fazermos isso, nós nos tornamos pessoas livres. Eu quero dar um exemplo bastante comum para que você compreenda como é importante o perdão. Por exemplo, família, todo mundo tem problemas. Mas imagine, então, numa família de três pessoas, pai, mãe e filho, um pai agressivo, um pai que bate, um pai alcoólatra, talvez, que essa criança, ela cresceu vendo muitas faces da violência, da agressividade, então, ele se torna apegado à mãe. Vamos dizer que é um menino, se torna apegado à mãe. e quer defender essa mãe, quer proteger essa mãe. Então, na mente dessa criança, ele não pode gostar do pai dele, ele não pode receber o afeto do pai dele, porque não foi feito nada contra ele, mas foi feito contra a mãe, vamos dizer assim. Essa criança, ela vai crescer, e ela vai ter dificuldades de romper em seus próprios relacionamentos. Por quê? Imagine que essa mãe perdoa esse pai, eles vivem bem, a vida mudou, está tudo certo, foi um passado. Mas essa criança, mesmo assim, não consegue manter relacionamento com esse pai. Veja que o pai e a mãe, que sofrendo todo o problema, eles estão bem, mas aquela criança, ela não rompe. É uma pessoa que não consegue romper, você vai ver ali nela, talvez, características de relacionamentos não bons, relacionamentos agressivos, relacionamentos que não duram, uma pessoa que não consegue se vincular, ter laços afetivos mais profundos com ninguém. E o que precisa acontecer com esta pessoa, que agora é um adulto? Pode ser um adulto já, fase adulta formada. Perdoar o pai. Para que ele seja liberto de todo trauma, ele precisa perdoar o pai. Pode acontecer ao contrário, perdoar a mãe, perdoar o irmão, perdoar o patrão, perdoar o amigo? O perdão, ele liberta nós. Ninguém precisa te pedir perdão. O perdão não existe de acordo com o pedido do perdão. O pai que recebeu aquele jovem, não estava apenas ali para ouvir um pedido de perdão, ele estava pronto para perdoar. Nós não precisamos ouvir um pedido de perdão. O verdadeiro cristão, assim como Deus não esperou um pedido de perdão nosso, porque se esperasse nunca teria, nós nem tínhamos consciência que nós estávamos errados. Imagina se Deus esperasse a gente pedir perdão para nos abençoar. Nós já estaremos completamente destruídos. O perdão não tem a ver com pedidos de perdão. O perdão tem a ver com quem você é. Quem é você? Se você tem Deus, então você se tornou um perivador. E o perdão começa recebendo o perdão de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Eu convido você a abrir o seu coração. Quem sabe você tem traumas, quem sabe você tem cadeias que estão prendendo a sua vida. Porque passado pode ser. Presente, aconteceu algo agora, pode ser. Criação, pode ser. Pode ser a soma de muitas coisas, pode ser, mas Deus pode te libertar. o perdão de Deus quando você considera se perdoado, Deus começa a te libertar. E a partir disso, nós começamos a abrir a nossa vida para perdoar todas as coisas, seja do passado, do presente, e quem vier a passar pelo seu caminho, seja qual for a situação, você não precisa de um pedido de perdão, você simplesmente libera perdão. Uma pessoa assim, ela não é frágil, ela é forte. Uma pessoa assim, ela não é boba, ela é inteligente, ela é uma pessoa livre. O verdadeiro cristão é um perdoador e ele é livre por essência quando ele faz isso. Deus quer te salvar, transformar, libertar, transformar em todas as áreas da sua vida física, mental e espiritual. E a base disso é o perdão. Não espere um pedido de perdão e não espere que alguém fique atrás de você tentando te convencer a buscar a presença de Deus. entre agora na presença de Deus, feche o seu olho, faça uma oração você e Deus, comece ela em nome de Jesus e você entrará direto no altar do Senhor. E peça a Deus que te perdoe de tudo, desde o início de todas as coisas, para que ele te dê o perdão dele que muda a história da vida da humanidade. Esse perdão vai mudar o seu trabalho, a sua família, os seus sonhos, toda a sua vida, todas as suas conquistas. Eu e você, nós precisamos desse perdão. E se você já é cristão, pare, reflita. Eu sou um cristão genuíno? Eu sou uma pessoa perdoadora? Ou eu guardo dentro de mim raiva, mágoa, angústia, a dor da falta do perdão, apodrece-se? Busque a Deus. No próximo programa nós vamos falar ainda mais sobre armas que nos libertam. E eu aguardo você no próximo programa. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, dar o seu like e nos mandar o seu e-mail. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau.